CAPÍTULO II DISPONIBILIDADE CAUTELAR Artigo 26. O Corregedor da IME, o Comandante da Unidade, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, Cid Mutraço, o Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinário encarregado de inquérito policial militar, IPM poderão solicitar ao Comandante-Geral a disponibilidade cautelar do militar. Artigo 27. Por ato fundamentado de competência indelegável do Comandante-Geral, o militar poderá ser colocado em disponibilidade cautelar, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Quando der causa grave escândalo que comprometa o decoro da classe e a honra pessoal. Inciso 2º. Quando acusado de prática de crime ou de ato irregular que efetivamente concorra para o desprestígio das IMEs e dos Militares. § 1º. Para a declaração da disponibilidade cautelar, é imprescindível a existência de provas da conduta irregular e indícios suficientes de responsabilidade do militar. § 2º. A disponibilidade cautelar terá duração e local de cumprimento determinado pelo Comandante-Geral, e como pressuposto a instauração de procedimento operatório, não podendo exceder o período de quinze dias, prorrogável por igual período, por ato daquela autoridade, em casos de reconhecida necessidade. § 3º. A disponibilidade cautelar assegura militar a percepção de vencimento e vantagens integrais do cargo. § 5º. A disponibilidade cautelar assegura militar a ser realizada pela